E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus louco da cabeça, vocês estão de boa? Eu não tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô nada de boa, nada de boa porque eu acho que a minha today fundiu, mano. Isso mesmo. Essa moto aqui, rapaziada, uma moto que, mano, que eu fiz muita coisa aí pra deixá-la do jeito que tá. Gastei um dinheirão nela muito tempo nesse projetinho, né? Vocês estão vendo que minha today não é qualquer today, né? A bichinha tá diferenciada, mano. Tá diferenciadaça. E aconteceu aqui que eu fui gravar um vídeo com ela e, mano, ela começou a fumaciar demais, tá ligado? Começou a sair muita fumaça do escape. Eu tive uma today quando eu tinha 17 anos e, mano, ela fumaciava demais. E todo mundo me falava que ela tava fumacinhando, que ela ia fundir e o motor dela ia estragar. E aqui, mano, começou a acontecer mais ou menos a mesma coisa, tá ligado? No último vídeo eu fui andar com ela e começou a sair um fumaceiro danado do escape. Um fumaceiro, mas um fumaceiro mesmo. Tipo, na hora que eu liguei, beleza, mas, mano, na hora que eu comecei a andar com a moto, o motor deu uma esquentada. Vocês tinham que ver o que que era de fumaça que saía dela. Ó, pra vocês terem uma ideia, ó, vou tentar ligar aqui pra ver a fumaceira, mano. Só pra vocês verem aí a fumaceira, tá ligado? Ó. Liga-te. Ô, louco, olha isso. Olha isso, ó, a nuvem. Ai, Jesus amado, mano. Ó o tanto de fumaça. Jesus, vamos tentar ligar de novo? Tentar ligar mais uma. Vai. Mano, a moto não tá querendo nem ligar, velho. Detalhe, ó, o que que é fumaça saindo aqui de baixo aqui, mano? Não tô entendendo mais nada. Mais nada. Tá saindo muita fumaça, ó. Tentando uma partidinha. Ih, olha lá. E o fumaceiro comendo, ó. Mano, fazer o seguinte. Vou tentar dar um tranco nela, né, rapaziada? Vou tentar dar um tranco pra ligar ela. Mas já peço a ajuda de vocês aqui. Vamos bater aqui 50 mil likezinhos nesse vídeo pela Today. Porque provavelmente eu acho que eu vou ter que pular aí no motor novo ou mudando esse. Porque eu tô achando, meu irmão, que isso aqui fundiu, hein, mano? Eu tô achando que isso aqui fundiu. Motorzão bonito desse, rapaziada. Fundir é triste, né, mano? Ó o jeitão que tá meu motor, velho. Ó o motorzinho de arranque ali. Ó, tampinha cromada. Parte de cima preta. Tá muito bonito a mota, mano. A mota, a mota, mota. Quem que fala mota? Mas tá muito bonito minha mota, mano. Tá muito. Um motorzinho desse aqui dá até dó, mano. Quando você fez isso. Colocar um motor desse aqui, ó. Na Today, ver se resolve, né? Quem sabe não resolve, né? Vou sair daqui agora. Vamos tentar dar um tranco. Vamos ver se isso aqui vai ligar. E vamos decidir aqui o que a gente vai fazer com esse motor. Se vai ser um motor novo. Se a gente vai mexer nele. Se a gente vai turbinar ele. Vamos decidir porque a gente vai precisar. Porque, ó. Aqui, ó. Não tá mais ligando não, fi, ó. Ó a quinhaca do Johnny. Cê é louco, mano. Esse projetinho, véi. Cada vez aparece uma coisa nova. Cada vez é um problema novo. Cada vez tem que fazer alguma coisa. Pensa num negócio que dá trabalho, mano. Pensa num negócio que dá trabalho. Bom, vamos lá? Vamos dar um tranco nesse negócio? Vamos. Aê, rapaziada. Será que vai ligar no tranco, mano? Ai, ai, ai. Olha. O leão ligou. Ligou o trem. Ligou. Ligou o leão da NASA. Não fundiu não, fi. Eita, pegou o fumaceiro. Ficou lá atrás, mano. Nossa senhora. Ficou, mano. Ficou fumaça lá, hein. Ó. Tá saindo muita fumaça, mano. Mano, é preciso resolver isso, rapaziada. Precisamos resolver isso. Ó. Mano, mas que ela tá forte. Ela tá. Agora vamos lá. Como esse negócio tá fumaceando, provavelmente o motor não dura muito tempo, mano. Provavelmente o motor não vai durar muito tempo, porque não é pra fumacear. Geralmente quando a moto tá fumaceando, é porque o pistão já tá meio zoado, né. O cilindro ali, a tal da camisa que os caras falam. Essas coisas. Então, mano, vou ter que acabar fazendo o motor da moto, mano. Vou ter que acabar fazendo o motor da moto. E o negócio que eu tava bem em dúvida, assim, nessa parte, tipo, se eu tivesse que fazer o motor da moto, era se eu ia fazer o mesmo pistão, o mesmo biela ali, tudo, né. Que tá no kit CRF 230, atualmente. Tá no kit da CRF 230. E... Tava pensando aqui em mudar, mano. Nossa senhora, tá saindo muita fumaça. Tá dando até vergonha, mano. Pô, vai me xingar aqui na rua. Tava pensando aqui, tipo, em colocar um motor de 160 e mexer. O meu mecânico falou que ia ficar bom, tá ligado? Que ia ficar massa. E que ia funcionar mais certinho as coisas aqui, né. Porque vocês tão vendo que o conta giro, no fundo, não marca certinho. E aí? Beleza? Beleza? O pai do menino já falou, fecha o vidro que essa fumaceira dessa moto aqui tá parecendo uma frigideira. Parece uma frigideira de tanto óleo que sai aqui do negócio. Tanta fumaça, né, rapaziada? Tanta fumaça aí que parece o negócio. E aqui, mano. Aqui atrás, aqui, velho. Tá pega. Tá saindo fumaceira pra caramba, mano. Nossa Senhora. Jesus, mano. Eu ia falar pra você, não tem nada feito aqui pra fumaceira do jeito, não, mano. Tá fumaceira do além mesmo, mano, o negócio. Aí o que eu tô pensando é o seguinte. Ele falou pra colocar um motor de 160 que ia ficar legal, né. O motor de 160 ia ficar legal. Só que vocês assistiram os vídeos aí. E vocês viram que a Today deu pau na CB300 com esse motor aqui. Tinha uma 160 lá no dia. E, mano, a 160 ficou muito pra trás. Mas é muito pra trás mesmo, tá ligado? Tipo assim, foi igual tirar o racha de Hornet vs CB300. Foi a Today contra a 160. Então, não sei, mano, se ia ficar bom, tá ligado? Não sei. Não sei se ia ficar top, tá ligado? Se ia ficar bom assim mesmo o motor da 160. Eu pensei, de repente, em colocar um motor maior, né. Quem sabe, de repente, já, sei lá, já lança logo um de XRE. Um de Falcon, um bagulho assim, mano. Né. Ou então arruma esse aqui, né, mano. E coloca um pistão maior, né. Como tá no da CRF 130, não sei. Eu não conversei com mecânica ainda. Mas, de repente, daria, sei lá, pra passar pro da 300, né. Colocar um kit de 300 cilindradas aí no bagulho. Um negócio mais pancado ainda, né. Nem que tenha que colocar pistão de helicóptero também. E, de repente... Mano, olha a fumaceira, velho. Olha a fumaceira que tá fazendo, mano. Aí, espejozão, conversível. Aí sim, só alegria, tiozão. Cabelos ao vento, ó. Cê é doido andar com o teto aberto agora, mano. Nesse sol queima careca, tio. Queima, hein, mano. Eu falo porque eu tenho o meu corvetão ali. E, mano, na hora que cê sai assim, à tarde. Se tiver com o negócio aberto, cê queima a cabeça, mano. Cê queima, mano. Ih, cê queima o chifre, hein. Ah, o sinaleiro. Agora, rapaziada, tá ferrado. O sinaleiro é fumaça garantida aqui, né. Olha lá, ó. Começou a desgrameira, ó. Ó, ó. Desgrameira de fumaça, ó. Ó, ó. Ó o tanto de fumaça, mano. Meu Jesus. Mano, a moto tá fumando, velho. Olha isso. Jesus amado, mano. Quem tá ali atrás vai ficar bravo da vida. Bom, quem tiver ali atrás vai ficar bravo, mano. Porque o negócio tá saindo um fumaceiro do caramba. Olha isso, velho. Nossa senhora. Bom. Mano, filmando nós ali. Olha aí o 160 aí, rapaziada. Da hora, né. O negócio só tinha que parar de sair com fumaça aqui, né, doido. É, doido, mano. Muita fumaça, tio. Muita fumaça. Muita fumaça, mano. Tá fumacendo tudo aqui, mano. Você expulsa. Eu acho que já era, hein. Será que vai fundir? Só não falta óleo, né. É, a lenda existe, rapaziada. Só funde se faltar óleo. E enquanto isso, ela vai ter que abastecer a moto com muito óleo, né. Pra fazer os vídeos aqui do canal. Porque senão o óleo vai acabar. Uma hora acaba, mano. Do jeito que tá saindo fumaça ali, vai, acho que deve tá tipo a minha todayzera, velho, que eu tinha lá. Que eu falei pra vocês. Que cada rolê tinha que ser um litro de óleo, então. Essa daqui vai tá no mesmo nível, já, já, mano. Tá no mesmo nível já, praticamente. Porque ó o que é fumaça voando. O que é fumaça voando. Aí eu te pergunto, mano. Vamos ter que mexer no motor, tá ligado? E aí, que eu tô em dúvida. Sobre o que que eu faço no motor. Se eu coloco o motor de 160, beleza. O motor de 160, a moto fica filé, redondinha, né. Funciona painel, marcador de combustível. E partida elétrica e ainda até o ABS se bobear. Porém, né. Vai tomar pau de todo mundo. Porque a today, mano. Ganhou da 160. Então vou colocar o motor. Que perdeu pra today, na today. Aí não sei, mano. Não sei se mexido ia dar bom, tá ligado? Da 160. Não sei se dá pra passar também. De repente aí a 250 cilindrada, 300. Né. Ou então, de repente, um XRE mesmo. Que já é 300 cilindrada. E aí não é força, né. Deixa forte igual uma Hornet, por exemplo. Nossa senhora, mano. A moto não ganha nem com ela e eu fazendo isso. Ah, não é louco mesmo. Fala aí, rapaziada. Fala aí. Merece o likezão a esses vídeos, né, mano. Fala pra você, hein. Só tô daí aqui. Era véia. Só o pedaço do dorso. Só o carnaço. E hoje a bichinha tá, ó. Estilosa. Estilosa. Escolhendo o motor. Olha esse lago, mano. Cadê as minas? Nós já trola aqui já, filho. Nós já encontramos uma mina aqui, ó. Não tem ninguém agora. Esse horário aqui, ó. Não trola nada. Mas um pouquinho mais tarde. Fala pra você. Um pouquinho mais tarde. Isso aqui fumega, filho. Olha o Audi aí, ó. Quem lembra do meu Audi, mano? O A5. O pessoal vai lembrar mais do A7. Que era o mais recente, né. Mas o A5, ó. Bonita, né, mano. Se Deus quiser, um dia eu lanço outra, hein. Amém. Bom. Fazer o seguinte, mano. Vou parar essa moto. Porque, ó. Parece que até deu uma quietada na fumaça, mano. Vou parar ela, mano. Porque senão ela vai estragar, tipo. Ela vai estragar, mano. E a gente tem que andar com ela. Senão ela vai fundir. Vai, vai, vai. Vai fundir. Vai. Vai. E aí, rapaziada. Vou colocar a cataríba aqui. Não vai longe não, hein. Não vai longe não, hein. O jeito que tá aqui, ó. Ixi. Aí. Não vai longe, mano. Não vai. Mano, vocês viram o jeito que tá fumando o negócio? Certeza, mano, que vai dar ruim, né. Certeza que vai dar ruim. Vocês sabem que quando tá fumaciando o negócio dá ruim. Eu já tive uma moto dessa e ela tava fumaciando e deu ruim. Então eu acho que o destino da Today, rapaziada, já tá meio que traçado. Eu acho que esse motor aí vai fundir. Eu acho que esse motor aí foi pro Kimba, mano. Sério. Eu não senti perca, assim, na força do motor. Pra mim o motor tá forte, igualzinho, né. Só que, mano, pelo jeito aí é tudo. E aí que agora é o que eu vou começar a ficar na dúvida. Sobre o que que eu vou fazer. Se eu arrumo esse motor ou se eu coloco mais forte. Se eu coloco o da 160 mesmo. O medo de colocar o da 160 começar a ficar fraca a moto. Porque vocês viram que a moto deu pau na CB300, deu pau na 160. Então se for pra colocar um motor desse na Today, a gente tem que deixar ele equipadinho. Tem que deixar ele filé, porque senão, mano, não vai satisfazer eu e nem vocês. Fala aí se não é verdade. Deixa aqui nos comentários. Lembrando, rapaziada, me segue lá no Instagram. Porque eu ando postando muita coisa por lá. Coisa da Today, ó. Eu ando postando por lá. Coisas aí do Corvette. Do Neira com som aqui também. Então vou deixar meu Instagram aqui, ó. Segue lá. Por hoje é só. Mas amanhã eu tô de volta. Eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri